Um but de terra importante. Fizemos um grande jogo, trahemos muito durante a semana e acabamos para ganhar o jogo. É isso que importa. Qual é a sensação de marcar aqui em Alvalade? É uma grande sensação. Estou muito feliz de ajudar a equipa e espero que vamos continuar assim.